Tenho plena certeza Tudo se torna incrível como São Pedro Em São Paulo temos a vocação De levar a palavra e continuar a missão Vocação é um chamado que só pode responder Aquele que livremente em Deus tudo crê Olhar no alto da cruz e os poços afirmar Viver como irmãos e a vida sem doar Tem aqueles que cantam, tem outros que plantam Alguns amassam pão, outros curam um irmão Uma coisa é certa, todos têm vocação Seja pra falar ou seja pra calar Disseram uma vez que não compreendiam O destino da vida porque tantos morriam Se a vida é um dom, então por que morrer? Se temos vocação no céu podemos crer Viver como uma vocação De levar a palavra 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 Viver como uma vocação Sem medo e desespero e sem desequilibrar Em cima de um palco vamos anunciar Aplaudam aqueles que acham na fé e com justiça Sem julgamento e longe da cobiça Quem entra no mar precisa se molhar Olhar o horizonte e o barco ancorar Um dia me perguntaram por que são tão felizes Sem pensar duas vezes eu logo respondi Pra ter felicidade ser honesto e verdadeiro Não preciso roubar ou ganhar tanto dinheiro Basta ser humilde e corresponder com o amor Toda vocação que recebi do Senhor A vida é tão plena e curta Devemos desfrutar sendo pobre e abusar Somos escolhidos para purificar A visão do mundo e tudo transformar Reserva Deus e o dinheiro não sabe onde vai parar Uma coisa é certa lá no céu não vai entrar Cristo encarnou no seio da humanidade Dividendo a pobreza nos ensinou de verdade O desejo do Pai é misericórdia Amar-nos uns aos outros pra mudar A história não se deve parar O que você começou se te magoar Quem reta é nosso Senhor Entendo a uma vocação De levar a palavra Ele vai suspender Minha falsa Peço para meu irmão Entendo a uma vocação De levar a palavra Ele vai suspender Minha falsa Continuar a mensagem Gozar de tudo na vida sem perder a esperança Ninguém vai compreender a tua vocação Amar quem te perfeca aqui e repartir o pão Se te ferir numa face, oferece outro então Serás exemplo de Cristo na vida do seu irmão Não existem escritos que possam explicar O que na prática só você pode ensinar Eu me desejo um dia a realizar Todos unidos em Cristo, vamos andar Enfim, não calei a minha vocação Ninguém impede o profeta de falar o coração Deus te abençoe, te dê uma decisão Não precisa ter medo de estender a mão Alcançar, levar a palavra Deus te abençoe, te dê uma decisão Continuar a missão Tchau